Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa e mais um vídeo mais um vídeo instrutivo para você que é piscineiro ou dono de piscina essa piscina meus amigos ela tá até bonita não tá feia não né tá até cristalina tá até filtrando só que a água tá um pouco é cheia de oleosidade né do protetor solar do creme de cabelo bronzeador creme de pele né ela decantou bastante coisa ontem eu aspirei mas a água tá um pouco né tá vendo se você dá uma olhadinha aqui ó parece que ela tá um pouco engordurada aquela gordura por cima então eu vou usar o eliminador de oleosidade da maresias e na primeira dosagem eu vou usar aqui que ó é pra 20 mil e 300 e me vou usar 400 ml do o eliminador de oleosidade ele tem um medidor aqui que eu vou olhando aqui ó 400 ml do eu vou usar uma dose maior um pouco e quando eu julgar tá vendo ela 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 age como uma enzima né como uma ação enzimática para eliminar esses cremes beleza agora vou misturar a água na mangueira mesmo e parece sabão não é depois some né depois é como não fica na água não beleza moto bom funcionando de seis a oito horas nem tem que filtrar não adianta nada sem filtro não adianta jogar esse produto mas quanto é essa espuma que fica na água meus amigos é por causa da ação enzimática é do eliminador de oleosidade né ele tendo essa ação enzimática que que ele vai fazer ele vai eliminar né ele vai ele vai eliminar rapidamente todo tipo de gordura proveniente protetor solar bronzeador maquiagem e a própria gordura da pele beleza aqui falou coloque o filtro na posição filtrar e mantém a moto bomba funcionando de seis a oito horas tá vendo o uso desse produto não dispensa você limpar as bordas nem com o limpa borda e a bucha e agora os produtos aqui ó limpa borda bucha né pegar a bucha limpa bonitinho beleza é isso aí meus amigos um abraço para todos bom final de semana já tá sumindo já tá vendo espuma uma solução enzimática beleza beleza mas para todos fica com Deus